Olá pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo de favoritos de cabelo. Eu vou mostrar pra vocês tudo que eu tô usando no meu cabelo. Não são tantos produtos assim, são poucos. Pra quem não sabe, eu sempre tive uma dificuldade muito grande de deixar meu cabelo crescer. Nunca consegui ter aquele cabelo, sabe, tipo, gigante que eu adoro, eu acho lindo. Mas estou tentando e meu objetivo é até a minha formatura da faculdade estar com cabelo grande. Então eu tenho aproximadamente dois anos e alguns meses pra estar com meu cabelo grande pra colocar o chacuzinho. Enfim, então eu tô usando algumas coisinhas. Pra quem também não sabe, eu faço progressiva no cabelo. Tem algumas californianas que já estão saindo e eu pretendo retocar. Então são duas químicas que não se batem, quebram todo o cabelo. Então se você faz essas duas coisas, luzes e progressiva, você precisa muito, muito de hidratação pra usar produtos bons. Além disso, eu faço Botox Capilar uma vez por mês, pelo menos pra hidratar bem. Hidratar principalmente as pontas, que é onde tem as californianas e fica uma danada danada. E uma danada danada. Vamos aos produtinhos que eu estou usando. Eu espero muito que vocês gostem. Eu amo os shampoos da Ture CME. Eles são muito bons. Eles limpam muito cabelo, deixam o cabelo muito, muito macio. E o que eu estou usando muito agora é ser um consultor de pontas duplas. Porque o meu cabelo tem muita ponta dupla e agora está diminuindo com este produto. Então eu estou usando ele e estou adorando. Ele é muito bom, então eu recomendo. Como eu não costumo muito usar condicionador, não sei se eu já falei isso pra vocês. Mas eu costumo assim no banho, ao invés de passar condicionador, usar uma máscara. Porque eu acho que rende mais, hidrata mais e o cabelo fica melhor. Só que não é qualquer máscara. Se tiver uma máscara muito pesada, você não pode usar no lugar de condicionador, correto? Então eu uso uma máscara mais levinha, assim, mas que é boa. Agora, no momento, eu estou usando essa aqui, que é a mesma linha do shampoo. Então eu compro esses potes, assim, gigantes de um quilo. E uso no meu cabelo. E é super, super bom isso. Eu adoro. E essa máscara é muito boa. E esses dois produtinhos juntos, os que fui considerando, tem melhorado muito, muito, muito as minhas fontas duplas. De verdade. Aí, uma vez por semana, pelo menos, eu faço aquela hidratação mais pesada. Que é fora do chuveiro. Então eu passo, assim, e depois enxá-lo. E aí, junto, eu coloco um óleo. E eu faço com aquela máscara mesmo, que eu mostrei pra vocês. E agora eu estou usando esse aqui, que é o de Argan, da Innoir. Tá? Ele é bem pequenininho. Ele é fedidinho, não gosto do cheiro dele. Mas, ele tem dado um bom resultado no meu cabelo. E você pode colocar gotinhas, assim, do óleo que você quiser. Que já ajuda muito. Então, se você quer pra brilho, você compra um óleo pra brilho. Se você quer pra pontas duplas, um óleo pra ponta dupla. Então você pesquisa. Mas, no mercado, tem vários, tá? Enfim, vamos lá. Eu descobri também outro shampoo muito bom. Que, fazia tempo que eu não trocava de marca. Eu estou usando o Toursim há muito tempo. Acho que eu já usei todos que tem da marca. Mas, eu comprei esse aqui. Shampoo fortificante da Garnier. Óleo reparação. Para cabelos danificados e ressecados. Junto com ele, tem o condicionador também. E eles estão dando muito, muito brilho pro meu cabelo. Eles estão ajudando muito, muito, muito. E eles selam os fios, sabe? Então, eu estou sentindo que o meu cabelo está falando mais forte com essa linha aqui. Eu super, super indico essa linha. E aí, ele fala aqui, né? Efeito cauterização, reparação, tensa, selagem das cutículas e brindagem dos fios. Muito bom. E eu estou louca pra testar o olhinho deles, que eles estão olhando, que é oito em ruim. E comprarei em breve e conto pra vocês. Aí, tem uma outra máscara que eu pesquisei na internet. Assim, máscaras para aquecimento do cabelo. Mas, eu não queria comprar uma coisa muito cara. E aí, eu descobri essa aqui. Que é da Bio-Extratos. Acho que fala assim. É pra banho de creme. Ela tem tutanas, ceramidas e manteiga de karité. Gente, são três coisas muito, muito boas. E ele promete dar força e maciez. E tratamento intenso pra cabelos ressecados. Gente, só pra explicar. Aqui em cima, meu cabelo é oleoso. Mas, as pontas é bem ressecado. Eu uso muito chapinha, muito secador. Então, por isso que eu pego esse monte de produto pra cabelos ressecados. Como das uvas. Porque as pontas estão longas. E eu cortei. Ai, isso já é mês passado. E se as pontas não estão boas, não adianta. O cabelo não cresce, tá gente? Então, esse aqui é o produtinho. Ele é um potinho pequenininho assim. Mas, ele custa menos de 20 reais. E aí, eu faço hidratação com ele pelo menos uma vez a cada 15 dias. E eu acredito que tá ajudando bastante mesmo no cabelo crescer. Mas, como eu já disse, eu não posso dizer pra vocês assim. Ai, tal produto que tá ajudando. Tal coisa. Porque eu tô usando todos. Então, não tem como eu falar. Não, esse tá ajudando mesmo, de verdade. Mas, eu acho que esse tem uma boa parcela aí. Ah, no crescimento do cabelo. Enfim, gente. No banho, assim. Pra lavagem do cabelo e hidratação. São esses produtos que eu utilizo. Mas, também tem dois produtinhos que eu quero mostrar pra vocês. Que não tem nada a ver com o crescimento de cabelo. Mas, que eu estou usando muito. E tem me ajudado bastantão. Um deles é o Charmin da Gloss. Vocês sabem... É, o Gloss da Charmin. Que... Vocês sabem que eu amo. Eu já falei muitas vezes. Já falei em vídeo de se arrumar comigo. Já falei em vídeo... Já fiz resenha. Foi meu primeiro vídeo aqui no canal. Então, se você não assistiu, assista. E... Então, eu não tenho muito o que ficar falando nesse vídeo pra vocês. Mas, eu amo esse produto. E ele dá muito brilho no cabelo. Além disso, tem um produtinho que eu comecei a usar faz pouco tempo. Já faz muito tempo que eu queria comprar. Mas, eu não tinha comprado ainda. Porque, no Brasil, ainda era caro quando lançou. E agora, tá um preço bacana. Que é o shampoo a seco. O que eu tô usando é esse aqui. Da Batiste. Ele chama Fresh. Ele é um shampoo que serve tanto pra cabelos femininos, quanto masculinos. Então, quando não dá tempo de lavar. Ou ele tá oleoso antes do dia de lavar. Eu aplico ele. Pra quem nunca viu o shampoo a seco. Gente, shampoo a seco não substitui lavar. Mas, ele ajuda muito, assim. A disfarçar oleosidade. Às vezes, você acordou cedo e tá mó frio. Aí você não quer tomar um banho, sabe? Tipo, não tomar um banho. Mas, lavar o cabelo e tudo mais. Tem aquele trabalho todo, sabe? Passar frio. E daí, você só põe isso aqui. E ele disfarce. E você lava o cabelo quando você voltar. Então, ele é assim. Eu não sei se vai dar pra ver no vídeo. Eu sou péssima com essas coisas. Mas, ele é um sprayzinho, assim. E ele parece um talco, sabe? Aí, o cabelo fica meio branco. Mas, depois, ele volta pra cor normal. Então, eu estou amando isso aqui. E ele tem bastante. Ele tem um cheirinho gostoso. E eu super indico pra quem quiser comprar. Tá difícil fechar, hein? Bom, meninas. Esses foram os seus produtinhos favoritos do cabelo. Do momento. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Nada muito caro. Tudo aí bem acessível pra todo mundo. Eu espero muito ter ajudado vocês na dica. E se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de clicar em gostei pra ajudar na divulgação. Se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever. E se você ainda não me segue nas redes sociais, começa a me seguir. Os links estão todos aqui abaixo. Tem Twitter, Facebook, fanpage. Então, me segue lá pra gente conversar, pra vocês me acompanharem aí no dia a dia. Então, é isso. Super beijo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho